Deus manda o gambé furar meu coração Sou imune a qualquer clínica de desintoxicação Cansei de ser instrumento da voz do diabo Que no dia das mães, dá sofrimento embrulhado Se pá não tope, se a ciência acha um antídoto Um anticorpo com outro vício no meu Metabolismo pelo menos enterrando no mato meus ossos Em outro século vira estudo de arqueólogo Não honro quem me deixava na creche Sete horas pra lá